Galerinha, aqui é o Max, mano, tô passando aqui pra vocês, galera, pra pedir pra vocês, mano, pra deixar o like, galera, se inscrever e o mais importante, galera, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. Então é isso, fiquem com o papai do céu. Fui. E fala aí sobreviventes, vacilo, Max, aqui começando mais um vídeo pra vocês, galera, da nossa série de elétrica, que tá muito top, meus queridos. E hoje a gente vai falar sobre loops, é, meu querido. Espero que vocês gostem, deixa o like, na moral, se inscreve no canal, passa no meu canal secundário de Minecraft doidão. Tamo junto, galera. E é o seguinte, mano, nesse episódio daqui a gente vai falar sobre os loops que dá pra fazer no Soul of Warcraft. Não sei se tem mais loops que isso aqui, mas talvez tenha. Mas vamos começar, né, mano? Inclusive, eu botei a participação de uma bateria porque ela, esse loop aqui depende muito dela. Tem como fazer esse mesmo loop aqui com essa placa aqui, galera, ó. Com essa placa aqui, ó, Memory Bank. E, só que eu não sei fazer, então eu fiz com a bateria porque eu sou mais, eu tenho mais prática com a bateria. Vamos lá. Tem esse loop aqui, galera, que não tá acendendo nem a lâmpada aqui, mas ele tá funcionando, mano. Esse loop aqui, ele tá funcionando, ele é muito rápido, galera. Então, esse LED aqui não acende com esse loop aqui. E se tem algum LED que funciona com esse loop? É, esse aqui funciona, tá vendo, galera? Tá vendo, mano? É muito rápido, mano. Tá vendo isso aqui, ó? Esse loop aqui é muito rápido. E com esse loop aqui não funciona porque é muito rápido mesmo. Por exemplo, eu vou colocar aqui pra ligar esse pistão. Veja, galera, ó. Tá funcionando o loop, né, mano? O loop, galera, como que é um loop, mano? Um loop é uma coisa que se repete várias vezes. Ou infinitas vezes, mano. Isso é um loop, tá ligado? Ó, isso aqui tá repetindo várias e várias vezes infinitamente, mano. Então, se chama loop, mano. Isso aqui é um loop. Tem esse loop aqui, galera, que precisa de um delay, mano. Pra que um delay? Um delay é pra dar um tempo de resposta, mano. Tipo assim, isso aqui tá muito rápido. A gente usa um delay pra deixar ele um pouco mais fraco. Veja só. E se você achar que ainda tá rápido, galera, Tem como ainda deixar mais lento ainda, mano, ó. Veja só. Ó, tá vendo, ó. Veja que tá mais lento agora. E tem como deixar mais lento ainda, mano. É só você usar outros delay. Ou você pode usar, no lugar de vários delay, pra não ficar um sistema muito grande, mano. Você usa o ajuste delay, que você pode colocar aqui o tempo que você acha que tá bom. Ó, esse aqui já ficou bem lento, tá vendo? E aqui, galera, temos uma bateria configurada no seu volume quase no máximo. Porque se eu botar no máximo, o pistão vai subir tudo. Quer dizer, já subiu nem bem. Então, vou deixar aqui no ponto 1. E aqui tem um delay, galera. Um delay daqueles rápidos. E se eu ligar aqui, ó. Veja que o pistão, ele não vai descer até aqui embaixo, galera. Porque a bateria tá segurando a carga aqui, pra ele descer só um bloco. Então, ele fica como se fosse um pistão de um bloco. Só que bem grande, né, mano. Então, a gente pode fazer isso aqui, galera, ó. A gente pode pegar esse pistão aqui, quebrar ele. Colocar esse pistão aqui. Esse pistão aqui é bem da hora. A gente vai clicar nele aqui. E colocar pra puxar oito blocos, mano. E daí, dá pra fazer isso aqui, galera, ó. Ó, era isso mesmo, galera. E tá aí, galera, ó. Vejam só. Então, mano, isso aqui, galera, dá pra fazer uma farm de pedra muito louca com esse sisteminha aqui, mano. Com esse loop aqui. Tem como fazer outros loops, eu acho. Mas eu não tô lembrado muito bem, galera. Mas qualquer coisa que eu vou lembrar, eu mostro no próximo episódio, tá? Então, valeu, meu querido. Até o próximo episódio. Esse foi o episódio loops. Espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio. Falou. E aí E aí E aí E aí